Nós temos milhares de células dentro do nosso organismo, e alguns desses grupos celulares, quando amontoados, formam um tecido, e o tecido que a gente vai abordar hoje é o tecido adiposo, o adipócito propriamente dito. Então, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque os adipócitos fazem parte, nessas células fazem parte do tecido adiposo, e você vai entender por que é tão difícil conseguir perder, e como faz para perder, lógico. E eu não diria nem que é difícil perder, eu diria que é impossível você perder, você vai entender o porquê. O adipócito, ele é uma célula que faz o armazenamento da gordura, então você tem o tecido adiposo com vários adipócitos, e dentro dele você tem a gordura. E a gente tem alguns tipos de adipócitos, por exemplo, a gente tem o adipócito branco, que é o que mais a gente vai ter no nosso organismo, que tem uma abundância de energia, e uma fácil utilização. A gente tem também a gordura marrom, que é presente em nós, em todos os mamíferos, e ela armazena energias de uma forma um pouco mais complexa, com moléculas fracionadas. A gente poderia falar de algumas outras, tipos de gorduras, tem um vídeo só sobre isso no YouTube, então lembra de procurar o Leandro Twin mais tema se tiver qualquer dúvida. Além do armazenamento de lipídios, que o adipócito pode fazer, ele também pode armazenar alguns triglicerídeos. E logicamente a gente vai entender aquilo, pessoal, como armazenamento de energia, o que é ótimo, porque imagina que a gente não é um fio ligado na tomada, tirou morre. Então a gente tem ali uma bateria nossa, e essa bateria é a gordura, ou seja, uma pessoa que não tem gordura nenhuma, se não conseguir comer, não tiver massa muscular nenhuma, ela morre, por desnutrição, por falta de comida. Então aquilo é uma coisa boa, só que o problema é quando vira excesso, porque o adipócito ele funciona como uma glândula endócrina, olha só que definição legal, vamos entender isso. Então essa celulazinha, ela funciona como uma glândula endócrina, ou seja, ela produz alguns hormônios, e alguns hormônios que ela produz, por exemplo, regula a nossa pressão arterial, por isso que quando é em excesso a gente tem pressão alta. O adipócito ele pode converter a testosterona em estradiol, por isso que pessoas obesas tem a testosterona mais baixa e o hormônio feminino mais alto, e esse desequilíbrio é ruim, porque os dois hormônios são importantes para a gente, só que, mesmo no corpo do homem, só que ele tem que ter um equilíbrio, que no corpo do homem é um equilíbrio, no corpo da mulher é outro equilíbrio. Ele também faz uma proteção mecânica, então quando você tem gordura você tem mais resistência ao impacto, isso em teoria, lógico, depende do impacto. Mas imagina só tomar uma facada tendo uma pele grossa assim, ou muito fininha, logicamente a proteção dos órgãos no primeiro caso é maior. O adipócito também faz uma isolação, não, um isolamento térmico, isolação, eu fico inventando umas palavras aqui, um isolamento térmico, então é por isso que quando a pessoa está gorda ela sente mais calor, ela vai transpirar mais, porque realmente ela esquenta mais, e logicamente também faz ali a regulação do metabolismo. Pois bem, mas eu falei uma coisa no começo do vídeo que você pode ter ficado intrigado, como intrigado? É porque comeu muito trigo, essa piada é para poucos, quem entendeu coloca nos comentários. Você não consegue perder adipócito, e isso é verdade, porque como é que funciona? Imagina que o adipócito é como se fosse uma bolsa, aí você vem e coloca gordura dentro dessa bolsa, mas você concorda comigo que essa bolsa tem um tamanho, então ela vai aumentando, aumentando de tamanho, chega na hora que dá um limite. E se tiver mais gordura? O que o corpo faz? ele cria um novo adipócito do lado, e aí ente de gordura, e aí cria outro, 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 outro. Quando você vai emagrecer, quando você vai perder gordura corporal, por exemplo, fazendo o meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está na descrição, você começa a recrutar o que está dentro dessa bolsa, mas a bolsa em si você não consegue recrutar. Então, imagina que uma pessoa engordou para caramba, depois emagreceu para caramba, ela vai continuar tendo esses adipócitos, ou seja, é uma pessoa que tem uma propensão muito maior a engordar do que outra pessoa. Então, por exemplo, eu que já fui muito obeso, eu tenho mais adipócitos do que uma pessoa que nunca foi obesa. Isso quer dizer que eu nunca vou ser magro, eu vou ser um ex-obeso, e isso é muito diferente. É igual uma pessoa que é dependente química e uma que não é dependente química, e existe o ex-dependente químico, que ele também não consome, mas ele tem estruturas preparadas para no primeiro dia que ele tiver uma recaída ele vai voltar tudo, enquanto aquela pessoa tem que construir aquilo. Então, eu vou engordar muito mais fácil do que quem nunca foi gordo, e é por isso que eu tenho que tomar mais cuidado com a minha alimentação, mais cuidado com o meu treinamento, mas não se desestimule, você está vendo aqui algo que deu certo, você fala, pô Leandro, não está me animando muito, olha, tem que elogiar o professor, mas olha só, eu tive mais de 40% de gordura, hoje eu vou dizer assim, é razoavelmente impossível eu passar de 20%, por exemplo, mesmo que eu queira, vou forçar a comida, vou empurrar, eu não consigo, porque o meu gasto energético é alto, o metabolismo é bom, a acessibilidade à insulina é legal, minha testosterona é bacana. Então, mesmo eu tendo essa propensão eu não volto a ser gordo, talvez pegar uma pessoa que é magra e forçar, talvez ela consiga chegar na obesidade mais rápido do que eu, se ela for sedentária, enfim, criar ali algumas circunstâncias pouco favoráveis, que é o que muita parte da população brasileira está hoje, se alimentando mal e sem fazer exercício, dormindo mal. Então, eu dormindo bem, fazendo exercício e me alimentando, tentando forçar, ganhar peso com comida limpa, por exemplo, eu não vou conseguir chegar. Então, não se desestimule, vai dar certo. Pois bem, entendendo isso, você vai dizer, Leandro, mas não existe um suplemento que faz perder o adipócito? Galera, não tem. Não tem uma manipulação que a gente pode fazer, uma cinta, um raio, um não sei, qualquer coisa? Não tem, por enquanto não tem, querido. Agora, existe uma maneira de você tirar um pouco dos adipócitos, que é por intervenção mecânica, que é a lipoaspiração. Então, a lipoaspiração, ela vai sugar o adipócito com a gordura que está dentro. Por isso que as pessoas que engordam depois que fizeram o lipo, é aquele fenômeno de colchão amarrado. Então, a pessoa cresce os braços, cresce as costas, cresce tudo, e a barriga fica para dentro, assim. Porque primeiro o corpo vai dar prioridade a encher os adipócitos que já tem, para depois criar novos. Então, quer dizer, meio que o último lugar que aquela pessoa vai engordar, vai ser na barriga. Lógico que ela vai continuar com o adipócito lá, você não vai zerar o adipócito, certo? Você vai tirar um pouco. Mas, até encher tudo e começar a criar, é um processo. Então, às vezes a pessoa já olha e fala, ixi, preciso me cuidar de novo, e aí volta. Essa, por enquanto, é a única maneira, pelo menos que eu já tenha visto em toda a minha vida, em todos os meus estudos, de se tirar um adipócito, por intervenção mecânica. Leandro, e como eu faço para queimar a gordura localizada? Eu vou deixar esse vídeo aqui, que tem mais de um milhão de visualizações, eu fico até preocupado o quanto vocês aguentam ver esse rosto aqui. Perdão por desembelezar a vida de vocês, mas dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, como perder gordura localizada, para que você não caia em picaretagens e saiba que funciona.